Agora eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda há de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem para o bem E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem para o bem Agora eu sei Falsa consideração Marquinhos Satã Agora eu sei que um dia me dijiste Eu estou num momento de ver E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto